E aí gente, vamos ver uma coisa feia que eu achei aqui agora, o ninho do sapo. Não sei se vocês estão vendo, eu vou cutucar eles que dá pra enxergar melhor. É, estão vendo? Um tanto de sapo. Vamos tentar contar eles, aqui de onde é que eu estou saindo, ó. Ai, que coisa esquisita. Quanto mais cutuca, mais sapo sai. Esse bicho rende, né? Bezerro podia nascer desse jeito aí, ó. É isso aí. Vou mexer a coisa aqui agora, não. Vou furar pra outro lugar. Mexer as quietas. Aqui gente, achei mais um morador aqui. Esse não é muito agradável, não. Até que vai. Agora esse aqui, ó. Esse aqui eu não gosto não, hein. Esse aqui eu desconfio que deve ter uma ferrada doída. Vou jogar ele pra outro lugar mais longe. Não sei. Querido, vamos lá.